Quando eu fiz o vídeo mostrando as plantas do meu estúdio. Prometi que quando essa planta estivesse florida, faria um vídeo falando sobre ela. Eu sou a Nô Figueiredo, paisagista. E então agora eu vou ensinar como cultivar a Azucena do Brejo. Também conhecida por Azucena d'água, Crino cor-de-rosa e Cebola Sessém. Aproveita para dar um curtir aqui embaixo. Se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E siga o meu Insta, NôFigueiredo1. Onde posto fotos e vídeos que não aparecem aqui. Vamos espalhar o amor à natureza. Ah! Embaixo do vídeo tem um botão com um sininho. Clica ali para receber uma notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. Sempre que eu olho essa planta, eu lembro da minha sogra. Ela adorava essa planta. Ela brincava que ela era uma planta incompetente. Porque sua floração é tão grande que para podermos admirá-la é necessário colocar algum suporte. A Azucena do Brejo é uma planta herbácea, bulbosa, vigorosa e robusta. Na verdade, ela é um híbrido natural originário do ocador e pode atingir de 50 a 1,20m de altura. Suas folhas são numerosas, longas, largas, pontiagudas, espessas, suculentas e muito ornamentais. Suas inflorescências, no livro do Lourense, são descritas como eretas. Mas aqui parece que ela não entendeu que tinha que ficar ereta, né? Suas inflorescências são umbelas no termo botânico. Quer dizer, como se fosse um guarda-chuva e ficam dispostas acima da folhagem. São perfumadas brancas internamente e rosas roxeadas na parte externa. Na teoria, são formadas no verão, mas estamos agora no meio do outono e ela está florida e muito bonita. A Azucena do Brejo deve ser cultivada a pleno sol, em regiões tropicais. Para a composição de conjuntos maciços no meio de gramados e irrigados periodicamente. Aliás, pode até ser cultivada às margens de lagos, tanques e represas. Porque ela tolera bem terrenos muito úmidos. Ela só não gosta de temperaturas muito baixas. Para multiplicá-la é só separar as mudas que nascem ao redor da planta-mãe. Ou então pelos bulbos no outono. E aí? O que você achou da planta incompetente? Eu acho ela super competente com essa floração maravilhosa! Linda demais, né? Conta para mim o que você achou nos comentários aqui abaixo. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adicione ele aos seus favoritos. E se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem vídeo selecionado exclusivamente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!